Então rapaziada, passando aqui rapidamente aqui no começo do vídeo aqui, porque infelizmente perdi o começo do vídeo aí Porque como eu troquei esse telefone e reseteu o telefone e esqueci de mandar a intro do vídeo pra esse telefone aqui Só pela capa do vídeo e vocês viram aí né mano? Mano, meu cabuca trazendo da XRE toda, seu rapaz, até assenta aí E antes de começar o vídeo, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí que você vai se aprender E deixa aquele like maroto pra nós, botar nesse like aí pro YouTube ver que vocês estão gostando aí E tá recomendando o vídeo pra várias pessoas aí, demorou? Então fica com o vídeozão aí e tamo junto de mais Aí rapaziada, já chegamos no lote aqui Adinho, o que você vai arrumar hoje? Ceto Quer dizer que vai arrastar aqui ó, até chegar na seta Só pra vocês terem ideia, olha o tanto que vai ter que comer Acho que vai dar bom, viado Esse cara aqui é o mais economista do mundo Paga 10 reais pra cortar cabelo, 7,50 na tica e vale isso aqui Esquenta a cabeça Será que o povo vai chegar? Vamos ver, né? Não, olha aqui Dá ideia Será que tá quase? Como é que você vai fazer com a 310? Vamos, vamos, vamos O encardê dormindo na monta lá, a monta é pra lá, eu puxando a fuga, ó Agora o cara não, viu? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ô, boy, bravo, segura! Toma! Olha o naipe que o homem já tá, sabe? Fala aí, Ricardo! Olha o naipe! Dá só esperar as motos feriadas, porque assim não dá, né? Olha isso, c******! Toma! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, a próxima meta eu quero saber é do... Esse aqui, aqui ó, cês tá vendo aí? Esse aqui, ó. Toma dente. Voltando ao assunto aqui, senhor, eu quero saber é daqui, ó. Chassi. Eu não esqueço a cabeça, não. Manda um salve aí, então. Ó os menores, ó, dá. Vai, colou aí no lote também, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Rapaziada, esse foi o videozão aí, espero que vocês tenham gostado Então salve então, menos nada viu que eu tava aqui no lote aqui, tudo colou Satisfação demais mano, felizão Então se você gostou do vídeo aí, deixa muito seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito aí, demorou? Espero que vocês tenham gostado também mano Cadinho que conseguiu arrastar trazendo da modência, até pegar na sepsa Esse bicho é doido demais mano Eu consegui desbloquear duas manobras aí, o pé no banco e o... Porque a perna cruzada mata a dor na embreagem Então é isso aí, então vamos começar a brincar aqui, tamo junto Olha nóis aí, vamos lá